Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da série de Judgment, essa daqui é a parte 8. Eu espero que vocês gostem aqui da continuação da história, tá bom? Se gostarem, deixa o like pra ajudar, comentem se possível, beleza? E é nóis, deixa eu só ver se tá gravando tudo bonitinho aqui. Tá, tudo bonitinho, 16 segundos, beleza. Vamos lá, vamos questionar o tal do nariz vermelho. É, vamos ter que sair perguntando sobre ele na cidade, bora. Não deve demorar muito pra acabar esse capítulo aqui, né? Mas enfim, vamos ver. Beleza, vamos ver. Vem com aqueles lá. Se vir vagabundo é só surrar. Coloquei a série do formato assim, galera. Um dia sim, um dia não vai sair vídeo novo. Um dia sim, um dia não. E aí fica mais de boa. Opa, vem cá. Anália. Ô, droga. Meu Deus! O que foi isso, cara? Vem. Chegou mais inimigo ali? Ah tá, pensei que tinha chegado mais. O bom é que eu não demoro nos combates, aí evito polícia, né? O que foi isso, cara? O que foi isso? E aí? Eu estou procurando, e eu sou uma pessoa que é uma pessoa que é a Arcahana. Arcahana? Eu não sei. É assim. Mas se eu me perguntar, eu acho que você pode entender. É verdade? Bem, eu acho que é um pouco de tempo. Não tem problema. Eu vou pedir. Ok. Eu não vou falar sobre isso, mas... Eu não vou falar sobre isso. Você pode jogar sobre isso? É isso? Eu acho que o trabalho do time no 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 time. É isso? É uma pessoa que eu estou a fazer sobre isso. É uma pessoa que está em uma pessoa que está fazendo. E aí, você pode jogar sobre isso. Obrigado por assistir Então galera, esse Dice Cube aí é um minigame muito bom, pra mim é um dos melhores que tem aí na franquia, né? E nossa, ele é bem legal, bem legal mesmo, deixa eu só ver aqui, tá, tudo certo aqui, bora Pelo menos eu vim no lugar certeiro, direto Esse minigame é bom pra farmar dinheiro, eu joguei muito ele no Lost Judgment Não vou lutar não, vou direto Muito bom Aí, fugi Engraçado que aqui era uma academia no Yakuza 6, né? Aí trocou Bom, o primeiro e único Dice é Cube Um par de dados de realidade virtual Ah não É Nice Dice Obrigado. Vamos lá gente, minigame da hora esse aqui, viu? Muito bom. Vamos lá, o jogo está começando. Controles, deixa eu ver Deixar normal A vozinha do gato dado, né? O coronian Esse jogo, velho, dá esse cube A vozinha do gato A musiquinha, cara, muito boa Mano, só relaxa, chegou Meu Deus, Brasil, aliança Vocês não meteram essa aqui, cara? Meu Deus, cara Não é possível, cara Ah, cara, meu Deus Vamos lá, rolar os dados Ah, só dois, mano Que zoado, velho E aí Vamos lá Um, dois É, tu tem que lutar Genial, cara Sejam derrotados Vem cá Pronto Pronto Ah, vale 30 mil Legal, legal, legal Vamos lá Vamos lá Por favor Isso Isso Um Cinco, vai Um Dois Seis Tá certo Dois Isso é contigo, tá Pasculhão Pasculhão Essa droga de mapa Não, vou pra direita Aqui Tá certo Tá certo Tá certo Isso! Um, dois, três, quatro, cinco. Maravilha! Isso! Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui ele. Tá, tenta abrir o cofre a tempo. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Ah, cara. Fui devagar. Puts, acho que não vai dar tempo, velho. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Ah, já é. Não vou conseguir, velho. O tempo me deixou nervoso, galera. Emocionei. Hum,よし. Não vou conseguir. Eu devia ter feito com o mouse aqui. Acho que seria mais fácil, velho. Agora já foi, velho. É, não deu. RIP. Dedo de manteiga, gato, filho da mãe, viu? Ah, e aí, Diogo. Ah, pelo amor de Deus. O jogo trolou agora, velho. O jogo trolou agora, velho. Não pode atirar essa arma durante a luta, você não pode mudar esse tipo de combate. Tá. Tipos de batalha, espadas, canhão elétrico e bações duplos, ok. Nenhum. Pronto, foi um. Vem cá. Easy. Vamos lá. Ah, mano, não é possível, cara. Tá, mais dinheiro, pelo menos. Tá, vamos lá. Batalha. É, mano. Não tô dando sorte aqui nos dados. Eu lembro no Lost Judgment também, que eu tava meio azarado lá também, velho. Bora. Ah, filho da... Tá, cara. É cuidar daquele ali primeiro, velho. Tô nem aí, mano. Corre. Sai. Filho da mãe. Corre, Yagami. Nossa, vou ter que me curar depois lá. Vai. Sai. Ah, ele taca de longe o negócio, agora que eu vi, senão eu já tinha atacado, velho. Agora que eu percebi. Bom, paciência. Acontece. Pensei que isso era de pertinho, aí eu nem tinha... Eu vi a espada, automaticamente eu pensei, tá, ele não vai atacar de longe, obviamente, né? Mas tá suave. Não, não. X... X... Xirashi Kiwami. Maravilhoso, amiguius. Pode vender esse item por 10 mil, tá. E equivale-se mais. Ae, finalmente. Hum... Ah, vai acabar. Estou vivo. O 105.000 está ótimo. Distinto. Estou enviado de carro. Obrigado! Bom gente, tá aí o minigame do gatinho aí Nice dice Maravilhoso É guys, antes de eu Direto pra lá Deixa eu ir me curar com o doutor Que eu tô com um tiquinho de vida aqui Que quero deixar recuperado Por precaução Saiam, saiam, saiam Capangas Isso, desce lá aí a gama Falar com o doutor Ele está gravando tudo certo aqui Tá, 19 minutos, bora Yagami-san Uma avaliação Aí H Isso Aqui tem que se afastar mesmo Pra não levar o golpe O cara não desiste não, hein? Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau E aí 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 Cara, acabei de sair de lá Acabei de sair de lá Se eu soubesse Se eu lembrasse que era pra ir pra lá E depois eu tinha ido pra cá direto Bom, enfim De volta pro parque Tion Ops E o Cicleta saiu voando Opa Cicleta saiu voando Akahana 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 Homeless Homeless É o que? Hum, assim Mas Higashi Apenas Apenas Akahana Apenas 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 Então Entendeu Eu também Eu também Apenas 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 Kaito Vamos lá Eu acho legal a participação do Kaito e do Higashi, né galera Quem viu minha série do Yakuza Gaiden O Lack of Dragon Gaiden, né Viu que eles aparecem lá numa missão secundária lá, cara Muito bom, velho O Yagami não, infelizmente Pronto T revendo Táco Pronto Pouco Pronto Viu Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Vem cá. Tomem. 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 Não quero saber. Tomem. Tencem. Tomem. 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 Um ano atrás, eu vi um cara que está no fogo na água. Eu vi um cara que está com um pedaço. Um pedaço? Onde está o pedaço? Não, eu não estou a enviar. Eu não gosto de pedaço. Ah, sim. O que é isso? 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 Opa! O que é isso? 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 Vá para fora! Vá para fora! É quase que eu estou saindo! Sim! Eu vou pedir para você! Vamos lá! Os lugares estão sendo destruídos, né? Tomem! Os caras saindo voando... Toma! Um estilo, hein? Vamos lá, então! Ai, minha coluna e minha barriga, cara! Meu Deus! Hahaha! Pronto! Apelei mesmo! 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 Apelei! Apelei mesmo! Apelei? Apelei mesmo! Apelei mesmo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Era tudo bem. Você que está aqui? Seja vindo! O quê? O Hámura? O que... O Hámura? O que? O meu! Eu sou o東! O東? Por que você está aqui? Você é um? A... O que foi a Homemira? A praticamente houve ele... Isto é um umbro que dá um prazer em um lugar para nós. O que é isso? Que isso daqui? O que é que você lê? Gostei, mas você gostou do recommendo. O que é? Então, a cabeça, você vai tirarんだ. Você, você entendeu? Por que você conhece o que é o inimigo? Isso... Eu... falei tudo sobre tudo. Quando a empresa foi atacada, eu também estava me encontrando a casa. Eu estava me enviando a carta de Ayabe, e eu estava me enviando a casa da Pai. É isso aí. Se inscreva no canal. 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 E... E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Assassinato, filho. Um público ainda. 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 Um público ainda.